Essa variatio... O kaiqiu... O que é que vamos fazer agora? Submission Submission Olha pra eles, que eu vou balançar Ele vai botar as duas mãos no chão Ele vai botar as duas mãos no chão Eu vou subir as pernas Estar lá e vou correr no braço E vai correr no braço Ok? 1, 2 1, 2 scale 1, 2, 1, 1, 1, 1 that's what you are going to do teach you one technique with two or three variations i don't know and from there